De paixão e desengano Estou ficando doente Só tristeza e saudades É o que meu peito sente Estou sofrendo demais Por você viver ausentes Já estou ficando louco Ai meu bem Pois te amo loucamente Ai, ai, ai Pois te amo loucamente Oh vida da minha vida Ilusões dos sonhos teus Meus olhos pretos brilhantes Que meu coração prendeu Dia e noite, noite e dia Seu amor tem que ser meu Não posso ficar com o teu Ai meu bem Longe dos carinhos teus Ai, ai, ai Longe dos carinhos teus Chicota, 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 chicota Quero cair nos teus braços Quero cair nos teus braços Pra o resto da minha vida E serei o mais feliz Ai meu bem Junto com você querida Ai, 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 ai Junto com você querida Longe dos carinhos teus Música Bailão do pisadinha Bailão do pisadinha Música Não há nada nesse mundo Que o homem queira e não faça Enquanto eu puxar no balde Água do poça à vontade Não falta rei de na praça O dinheiro do seu roubo Era num saco aguado E muito bem escondido Para não ser encontrado Mas ele tinha um macaco Todo estrelado a travassa Parece que ele dizia Este ano grave e graça Eu estou envergonhado Por saber que no passado Nós fomos da mesma naça Mas um dia um macaco Esplandido lhe seguiu Pegou saco de dinheiro E jogou dentro do rio Voltou de novo pro mato E foi pensando consigo Tenho vergonha do homem Pois sem parecer comigo O homem é bicho da dante Vivendo-se semelhante O seu maior inimigo Leiteiro desesperado Dentro do rio se atirou Mas do maldito dinheiro Nem um centavo sobrou Sentou na beira do rio Estorando assim falou Quis ficar rico de presta E mais pobre hoje sou O que é sempre foi o meu Tudo que a água me deu A mesma água levou Celepe pensadinha Celepe pensadinha O que é sempre foi o meu Que é o meu E aí O que é sempre foi Tchau, tchau.